É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai, com o bumbum Vem com o bumbum com om obom Piu bumbum Tão, tam, 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 tam tão Autenticamente falando Os piú e pú É a flota envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, mexe o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, mexe o bumbum, vai com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum, tam, 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 tam Atenticamente falando Vai pro pior e pum Mas tá tipo como Um bagazinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.